Piracaia na leitura é um projeto de apoio e incentivo à leitura que instala mini bibliotecas nos pontos de ônibus da cidade de Piracaia. O acesso aos livros é livre, gratuito, sem burocracia. Esse projeto é uma iniciativa comunitária. A partir do momento que a gente instalou a primeira mini biblioteca, a comunidade aderiu e está participando, doando livros, ajudando na seleção, restauro dos livros. E a gente disponibiliza para empréstimo e hoje já são oito, vamos inaugurar agora mais duas, já são oito mini bibliotecas nos pontos de ônibus. Música Música O Piracaia na leitura é um projeto de novo. Música O Piracaia na leitura começou com uma iniciativa comunitária. Sabe por que não? Ele é uma iniciativa, né? Eu até tinha falado começou, mas na verdade ele é. Vai lá, já! Música Participar de novo. Música 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 Música